A gente segue trazendo a informação também de Piuí, pessoas oportunistas e mal intencionadas estão se aproveitando do projeto das missões redentoristas que está acontecendo em Piuí para aplicar golpes. Elas chegam às casas e se apresentam como sendo das missões redentoristas e pedem dinheiro em nome do projeto. A repórter Roselia Morim conversou com a irmã Marlene sobre esse assunto. Estou com a irmã Marlene, ela que está em uma missão redentorista aqui em nossa cidade, Piuí. Infelizmente, pessoas de má fé estão utilizando dessas missões redentoristas para aplicar golpes aqui em Piuí. E ela vai nos falar sobre este acontecido. Apesar dos ouvintes da Rádio Ondoeste, infelizmente nós estamos passando por essa situação. Nós queremos pedir às famílias que, quando bater em sua porta, por gentileza, se for pedir dinheiro, não dê dinheiro, porque as missões não pedem dinheiro. Está acontecendo agora o levantamento sócio-religioso. Os nossos leigos de pastorais vão nas famílias, eles levam uma ficha com o nome das missões para preencher essa ficha com alguns dados das comunidades. E todos os leigos estão identificados por um crachá das missões. Então, se você receber alguém batendo na sua porta, pedindo dinheiro para as missões, por gentileza, nos ajude, não passe dinheiro para ninguém, porque a missão não pede dinheiro. Isso já aconteceu aqui na paróquia Nossa Senhora do Livramento e na paróquia Santo Antônio. Então, pedimos a colaboração de vocês, venha à sala missionária nos trazer o ocorrido que a gente vai tomar as devidas providências. Então, a gente pede toda a população de Piuí que esteja atenta e nos ajude. Ninguém está autorizado a pedir dinheiro nas casas em nome das missões. Então, deixo bem claro, por gentileza, nos ajude a acabar com esse golpe. Nós agradecemos a Rádio Ondoeste por mais essa oportunidade de abrir as portas para a gente estar falando das missões. Infelizmente, falando desse relato, mas a gente tem que anunciar. Então, a gente pede, nos ajude. A missão é tempo de graça, mas infelizmente tem as pessoas que não querem a graça de Deus e querem atingir as outras pessoas. Muito obrigada a vocês que nos acolheram e que Nossa Senhora abençoe a cada um. Meio-dia e doze está aí, então, a explicação da irmã Marlene, que faz parte das missões redentoristas. Pessoas oportunistas, de má fé, golpistas, estão se passando por membros desta missão e pedindo dinheiro nas casas. Fato ocorrido, pessoas relataram isso à paróquia Nossa Senhora do Livramento e, como ela bem disse, não deem, se alguém chegar na sua casa e pedir dinheiro em nome das missões, pode saber que não é da paróquia Nossa Senhora do Livramento ou da paróquia Santo Antônio ou do Santuário de São Sebastião. Então, não deem dinheiro para as pessoas que chegam pedindo em nome das missões redentoristas.